Olá amigos, hoje há um vídeo especial aqui da minha oficina a respeito da bancada multiuso. Eu já tenho dois vídeos mostrando essa bancada, mas hoje ela já melhorou bastante a qualidade dela. Estou fazendo com material de fórmica revestida, essa aqui estou enviando para Brasília. O que seria a maquininha multiuso? Seria a tefiladeira normal, que colocando a fresa e uma guia na frente, você arredonda as varetas. Também tem como colocar uma placa de lixa aqui na frente e prender com a fresa ou com o adaptador de mandio. Veja, e você vai ter a bancadinha. Aqui você já tem como lixar as madeiras para a gaiola. Também pode estar colocando a lâmina de serra de vidya. Aqui e com essa bancada, sobre essa, você vai ter uma serra esquadrejadeira e uma serra para sarrafear madeiras. Também, na frente desse mandio, você pode estar colocando o mandio. Ele vai com o adaptador já prontinho. Você vai ter a furadeira colocando essa bancadinha na frente. A bancadinha é com uma corrediça bastante especial. Essa bancada, como qualquer outra bancada que você vai fazer, seja apenas de defiladeira ou serra circular, Tudo se começa pelo tamanho do motor. É o tamanho do motor que vai determinar o tamanho da sua bancada. Essa minha bancada mede 50 centímetros por 40 centímetros. E a altura também com a serrinha está medindo 40 centímetros. Essa bancada foi feita para motor de um cavalo monofásico. É um motor já um pouco grande. Então, é essa a medida. Caso seja um motor menor, a bancada pode ser feita o tamanho menor. Mas esse tamanho, 50 por 40, é ótimo. A esquadrejadeira ficou muito boa. Então, vamos ver como se monta essa bancada? A primeira parte seria apresentar a bancada. Esse corte é no centro. Embaixo, para se colocar o motor, é feito o canal. Para passar a polia, ó. Aqui, se coloca a defiladeira, que é o princípio de tudo. Que é ela que vai girar todas as máquinas. Aqui, com essa rosca interna, você pode estar colocando o mandio com o adaptador. Tem a corre-vista. Ela vai assim, funcionando. Aqui, se coloca o gabarito depois, aí na sua oficina, você coloca o gabarito e pode estar furando as madeirinhas da gaiola. Agora, vamos tirar o mandio e colocar a fresa. Aqui, a fresa. Na frente da fresa, vai o guia para se passar a madeira. Olha. E aqui vai arredondar as varetas. Tirando a fresa, veja. Aqui seria o disco de lixa. Vai essa bancadinha na frente. Ela é presa nesses dois parafusos. Ó. E você pode estar deixando toda a madeirinha que você fez para as suas gaiolas. Agora, vamos tirar o disco de lixa. E, por fim, colocar a lâmina de serra. A lâmina de serra seria de vidya. Porque ela dá um bom corte. Olha. Ela é presa com a fresa ou com o adaptador do mandio. Agora, vamos colocar a parte de cima da serra circular. E aí está. Vejam aqui. É regulado para se sarrapear a madeira. Desse lado seria para esquadrar a madeira que você está usando. A lâmina pode ser regulada a altura, levantando mais a mesa ou abaixando a mesa. E aqui está a bancadinha multi-uso. Arteria VIP. Com todos os acessórios. Funcionando. Você pode estar sarrapeando a madeira bruta, esquadrando, furando, lixando e arredondando as varetas. E, se usar a imaginação, essa máquina vai fazer muitas outras peças. Meus produtos que estão à venda no Mercado Livre, todas as fotos têm o meu arteirinho VIP junto ao meu mascotinho. Então, para não confundir o que é feito aqui na minha oficina. Se você quer comprar um produto arteirinho VIP, tem que ter a foto do meu mascotinho. Bom, espero que vocês tenham gostado mais dessa dica. Se inscrevam nesse canal. Adicione esses vídeos em seus favoritos, para que outras pessoas vejam. E, se gostou, melhor. Clique em gostei. Abraço, seu amigo Toninho Arteria VIP.